Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo, agora sobre essa chave catraca Eu achei um vídeo na internet, achei interessante Isso aqui é uma chave catraca, isso aqui é uma catraca de bicicleta Até no vídeo que eu vi, é SIC Austria Vou passar a descrição depois de escrito aqui, porque é de um canal gringo lá Não sei se é inglês, o que é, e o cara aqui gasta esses dentes e deixou lisinho aqui Mas eu deixei justamente com os dentes, que é para você realmente ver que é uma catraca de bicicleta O cabo aqui é um cano, um cano de ferro, deu uma amassada nele aqui e soldei Então, se vocês verem o vídeo dele lá, vocês vão ver como é colocado esse eixo aqui Eu não vou dizer exatamente como é, porque vai depender muito da catraca que você vai comprar Como é que vai ser a abertura interna dela aqui Então você pode comprar ou arrumar de sucato, uma catraca e ser diferente Então, depois eu passo a descrição ali do canal do rapaz lá É inglês, mas dá para entender bem É SIC Austria, né? Então, o que eu usei aqui, ó Isso aqui é uma barra roscada de meia polegada Uma porca, né? E duas arruelas O que eu fiz? Eu gastei essa porca aqui num esmeril Até ela passar dentro do centro da catraca Quando ela passou justinho, sem muita folga, sem nada Ficou justo Eu soldei uma arruela dessa de cada lado E fiz o corte aqui Para essa barra roscada ficar com o encaixe aqui, ó O encaixe... Não sei se eu vou dizer qual que é o encaixe Esse encaixe aqui, ó Mas é o encaixe que dá nessa... Nesse adaptador aqui, ó É meia, né? Bom... Meia por 3 oitavos Então eu tive que comprar Para usar com os bits menores Um adaptador de 12 De meia para 3 oitavos E um de 3 oitavos para 1 quarto Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Não consigo focar aqui Não tem nem referência aqui essa outra Mas é isso aí mesmo É 3 oitavos para 1 quarto Então, ó Ele encaixa certinho aqui, ó Encaixa certinho Então, colocando de um lado Ele aperta Colocando do outro Ele solta, ó Coloquei aqui, ó Esse parafuso Ó Ó Aqui ele está apertando Né? Apertou Deixa eu só dar um pause aqui Então, agora eu troquei de lado Então, agora desse lado aqui ele solta, ó Ó Soltou já Então Ficou bacaninho Opa E Ajuda bastante Uma chave catraca aí Boa aí Vocês sabem que é caríssimo, né? Mas Essa aqui Serve Funciona Né? Quem tiver uma catraca aí De repente Não vai gastar muito Essa aqui eu paguei 15 reais Nessa catraca Comprei ela nova Na bicicletaria Ó Pra cá ela aperta E pra cá Ó Ela solta De um lado Você virando Pra um lado Ela vai apertar Pra outro lado Ela vai soltar Beleza? Ó Um cano Esse cano aqui é de De uma polegada Uma polegada Ou três quartos Agora eu não me lembro Se é uma ou três quartos Ó Deu umas batidas aqui Pra ele fechar um pouquinho E soldei aqui Só tomar cuidado aqui A hora que for soldar Pra aqui perto Pra Pra não Soldar no cantinho Aqui, tá vendo? No cantinho tem que ficar solto E aqui também, ó Quando eu soldei aqui Deu umas Pingadas fora Quase que eu Prendo o mecanismo Aqui, ó Então tem que soldar Com cuidado De preferência Fazer uma solda Bem pausada Pra não aquecer muito O interior ali Estragar a parte interna Ali Os rolamentos Vai soldando aí Meio de leve Dá uns pontinhos Deixa esfriar Ó Beleza? Agradeço a todos aí E continue vendo aí Vou postar mais vídeos De ferramentas aí Beleza?